Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, separamos aqui sete jogos para nesse vídeo a gente fazer aí uma breve análise e deixar Palpites de Futebol para hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Já vou pedir a você para você deixar o seu like no vídeo, vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você se inscrever, deixar aí o seu like, assinar também todas as notificações. Sempre é importante a gente estar aqui ressaltando para vocês que no finalzinho do vídeo a gente deixa o bilhete pronto. Esses bilhetes prontos aí é mais para você estar fazendo como forma recreativa. A gente tem como principal intuito com esse canal, separar aí os melhores jogos aqui da grade do dia, desses melhores jogos, a gente deixa Palpites dos melhores mercados para assim você estar focando em fazer aposta a ciência. Por esse motivo a gente recomenda que você assista o vídeo completo, beleza? Sem mais delongas, já deixa aí o seu like. Pessoal, primeiro jogo aí que a gente separou para a gente estar fazendo uma breve análise e deixar Palpites de Futebol para hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Vamos lá galera, para a Liga Profissional lá da Arábia Saudita. Temos aqui o time do Altair, infetando o time aqui do Altairon. Para esse confronto a bola vai estar rolando aí a partir das 9h30, amanhã aí da quinta-feira, 12 de janeiro. Na atual classificação geral, galera, o time aí visitante aparece aqui na quinta colocação com 23 pontos, o time da casa é o sétimo aí com 18 pontos, beleza? Galera, é um jogo bem interessante, tá bom? Principalmente, né, pelo histórico aqui, os últimos históricos aí do confronto direto entre esses dois times, beleza? Costuma ser aí, pelo menos nos três últimos confrontos que a gente tem aí mais recente, o histórico desses dois times, costuma ser jogos de ambas marcam e jogos também que a gente assiste mais de um gol e meio, tá bom? Para esse jogo, o nosso foco aí, a partir dos 10, 15 minutos aqui do primeiro tempo, a partida estiver 0x0, a gente vai fazer aí operações de mais de um gol e meio. Segundo a opção aqui de investimento, é um pouco arriscado, é jogo também que a gente vai estar buscando aí nessa partida, mercado de ambas marcam aqui também para esse confronto, beleza? Já deixa aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o segundo jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente estar fazendo aí uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Galera, agora a gente vai lá para a Copa da Itália, temos aí a fase oitava de final, time da Fiorentina enfrentando a time da Sampdoria. Para esse confronto, a Fiorentina é considerada o favorito pela casa de aposta para vencer e a partir das 14 horas tarde aí, pessoal, da quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, o bolo vai estar rolando aí para esse confronto. Galera, é um jogo, pessoal, a gente analisando aqui principalmente os cinco últimos confronto recentes aí envolvendo aqui o time da Fiorentina, o time da casa, foram jogos, nas cinco últimas, a gente assistiu o mercado de ambas marcam e, consequentemente, foram jogos aí acima de um gol e meio, tá bom? Os últimos jogos também, galera, da Sampdoria, vocês observam que partidas da Sampdoria varia bastante, beleza? Mas tem uma média, né, de partidas envolvendo aqui o time visitante de ser jogos acima de um gol e meio, tá bom? Então, o mercado aqui, galera, de mais de um gol e meio, se até os 10, 15 minutinhos aí do primeiro tempo, tiver 0x0 esse confronto, é jogo que a gente vai estar fazendo operações e buscar esse mercado de mais de um gol e meio, tá bom? A segunda opção aqui de investimento, galera, é um confronto um pouco arriscado aí, a gente está fazendo operações no mercado de ambas marcam, mas o mercado de ambas marcam para esse jogo, do meu ponto de vista, é um excelente investimento, tá bom? Terceira opção de investimento, galera, é um pouco mais arriscado, é partida também que eu vou estar deixando o palpite para vocês, a gente vai assistir também nesse jogo mercado de mais de dois gols e meio aqui para esse confronto, beleza? Galera, antes da gente ir para o próximo palpite, eu vou convidar você aí, que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho, logo quando encerrar o vídeo, você pode acessar aqui mesmo no nosso canal, uma aba aí chamada Playlist, lá você vai encontrar vários palpites diários aí que a gente deixa aí de cada mês, vai lá, está tudo separado, confira um pouco do nosso trabalho, veja também a nossa assertividade, se você gostar aí das nossas dicas, gostar dos nossos palpites, eu vou convidá-lo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, quando você também puder compartilhar os nossos vídeos aqui do canal com seus amigos aí, que você conhece, que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas, a gente agradece bastante, tá bom? Vamos para o próximo palpite? Bem galera, o terceiro jogo aí pessoal, que a gente separou, a gente está fazendo aqui uma breve análise e está deixando aí palpites de futebol para hoje, quinta-feira 12 de janeiro de 2023, galera, agora a gente vai lá para a Copa dos Países Baixos, lá da Holanda, tá galera? É a fase aí, 16 árvore de final, temos aqui o time do Eregles, infetando o time aqui do Eagles, para esse confronto aqui galera, o time aqui do Eregles, o time da casa é considerado favorito para vencer, beleza? E a partir das 14h45, tarde aí pessoal, da quinta-feira 12 de janeiro de 2023, bola vai estar rolando para esse jogo. Galera, como eu falei para vocês, tá pessoal, jogos aí de Copa, a gente sempre deixa uma notificaçãozinha aqui para vocês quando a gente deixa palpite, sempre é um pouco complicado a gente estar deixando aí bons prognósticos para vocês fazerem investimento em vocês para esses jogos, beleza? Mas aqui pessoal, a gente analisando, tá, os últimos, cinco últimos confronto do time da casa, em quatro desses cinco, foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcas, com os jogos também acima de um gol e meio, tá? Já os últimos jogos também galera, desse time aí visitante, como vocês observam, é praticamente as mesmas estatísticas, mas o time visitante, jogos aí envolvendo esse time visitante, costuma ter uma média de mais de dois gols e meios por jogo, tá? E nas últimas cinco, em quatro também a gente assistiu o mercado de ambas marcas, beleza? Então galera, para esse jogo, a nossa primeira opção de investimento é a partida, que a partir dos dez minutinhos aí do primeiro tempo, a gente vai estar buscando o mais de 0.5 gols aqui no primeiro tempo. Segunda opção galera, é jogo também que a gente vai estar fazendo operações e buscar nessa partida mercado de ambas marcas, tá bom? Terceira opção de investimento é um pouco arriscado, é jogo também que a gente vai estar buscando aí nessa partida o mais de dois gols e meios aqui também para esse confronto, beleza? Galera, antes da gente ir para o próximo palpite, eu vou estar deixando aqui uma meta de like aqui para esse vídeo de 150 likes. Então se você está aí acompanhando o vídeo, ainda não deixou o seu like, cara, ajuda a gente abater essa meta, fortaleça aí o nosso trabalho, deixa seu like. Quando você também puder compartilhar os nossos vídeos com seus amigos que você conhece, que gosta aí de fazer operações no mercado de apostas esportivas, a gente agradece bastante. Se você não puder compartilhar, deixa aí o seu like que vai ajudar demais, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem galera, o próximo jogo aí pessoal, que a gente separou para a gente estar fazendo uma breve análise e está deixando aí palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Galera, agora a gente vai lá para a Supercopa da Espanha, tá bom? A gente tem aqui a semifinal entre o time do Betis, enfrentando o time do Barcelona. As casas de apostas, galera, consideram aí o Barcelona muito favorito para vencer, tá bom? E a partir das 16 horas tarde aí pessoal, da quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, bola vai estar rolando aqui para esse jogo. Só uma notificação para vocês, tá galera? Essas partidas aí, lá das semifinais da Supercopa, estão acontecendo em estádio neutro, beleza? Então toma um pouco de cuidado na hora de você fazer operações aqui no time favorito para vencer. Galera, para esse jogo aqui pessoal, eu vou estar deixando duas boas opções de investimento para vocês. Primeira opção de investimento é jogo aí que a gente vai estar fazendo operações nesse jogo e buscar o mercado de ambas marcam, tá bom? Segunda opção de investimento aí é para quem gosta de buscar sempre boas oportunidades, a gente também vai estar deixando aí o mercado também de mais de um gol e meio também para você fazer operações nessa partida, tá bom? Pessoal, antes da gente ir para o próximo palpite, a gente está com a meta galera de chegar aí aos 10 mil inscritos aqui no canal, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, ajuda a gente a bater essa meta aí, se inscreva, deixa seu like, ative também todas as notificações para sempre que a gente postar vídeos aqui no canal, a plataforma vai estar notificando vocês, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem galera, o próximo jogo aí pessoal que a gente separou para a gente estar fazendo aqui uma breve análise e está deixando aí palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, temos aqui galera a Copa lá da Bélgica, tá bom? Temos a quarta de final, Royal União SG, enfrentando o time aqui do Gente, para isso confronto galera, o time da casa é considerado aí favorito para vencer e a partir da 16h45 galera, tarde aí da quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, bola vai estar rolando para esse jogo. Pessoal, jogo de Copa né, sempre a gente tem uma preocupação aí antes da gente estar deixando palpite, mas aqui pessoal, das últimas 5 últimas partidas tá, envolvendo o time aqui do Royal União SG, o time da casa, foram jogos que ele venceu tá, todos os seus últimos 5 últimos confrontos, algum desses confrontos também foram jogos aí de amistose, mas foram jogos também que em média a gente está assistindo jogos aqui, os últimos 5 últimos jogos aqui do time da casa, uma média com mais de 2 gols e meio, os partidas aí envolvendo esse time da casa, tá bom? Então para esse jogo galera, como a gente tem visto o time do Royal União SG marcando sempre aí os primeiros gols tá galera, nos últimos jogos, então a gente vai buscar aqui ó, vitória do time da casa, a gente conseguindo tá galera, que ele faça aqui o primeiro gol, peço a você para você fazer cash out no seu investimento, segunda opção de investimento é um pouco precavida, é partida também que a gente vai estar fazendo operações no mais de um gol e meio tá pessoal, e essa partida galera é um pouco arriscado, é jogo também que a gente vai estar buscando aí nesse jogo, mercado também de mais de 2 gols e meio aqui para esse confronto, já o mercado de ambas marcam galera, para esse confronto é um mercado um pouco arriscado, tá bom? Só vale a pena se você quiser colocar aí uma moeda nesse mercado, tá bom? Já deixa aí o seu like, vamos para o próximo palpite. Bem galera, o sexto jogo aqui pessoal que a gente separou para a gente estar fazendo aí uma breve análise e está deixando palpites de futebol para hoje quinta-feira 12 de janeiro de 2023, temos aqui galera, Premier League, temos um jogo vai do lá pela sétima rodada, tá bom? Da principal liga lá da Inglaterra, Fulham enfrentando o time do Chelsea, tá galera? É um confronto bem equilibrado, mas as casas de aposta dão o Chelsea aí como favorito para vencer e a partir das 17 horas galera, tarde aí da quinta-feira 12 de janeiro de 2023, bola rola aqui para esse jogo. Galera, o Fulham tá? O time da casa aparece aí na sétima colocação com 28 pontos, o time do Chelsea aí aparece na décima colocação com 25 pontos. No meu ponto de vista galera, é um jogo um pouco arriscado a gente deixar palpite, beleza? Mas para esse jogo eu vou estar deixando aí três boas opções de investimento para vocês. Primeira opção aqui para esse confronto, a gente vai buscar aqui galera, o mercado de ambas marcam. Segunda opção é o mais de um gol e meio também para esse jogo. Terceira opção de investimento aqui para esse jogo, eu vou arriscar um pouco. No meu ponto de vista, o Chelsea vence sim esse confronto aí, beleza? Então a gente vai buscar aqui ó, time visitante para vencer esse confronto, beleza? Deixa aí o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Esse vídeo pessoal, a gente tem uma meta aí de like de 150 likes. Então cara, se você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o seu like, ajuda a gente a bater essa meta. Deixa aí o seu like e vamos para o próximo palpite. Bem galera, o próximo e último jogo que a gente separou para a gente tá aí fazendo uma breve análise e tá deixando aí palpites de futebol para hoje, quinta-feira 12 de janeiro de 2023. Galera, a gente volta aqui para a Copa lá dos Países Baixos, tá bom? Lá da Holanda, é a fase aí 16º de final. Temos aqui galera, o time do Feyenoord, enfrentando o time aqui do Zewoli. Para esse confronto, o Feyenoord aí, o time da casa é favorito, beleza? E a partir das 17 horas tarde aí da quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, bola rola aqui para esse jogo. Pessoal, não vou me delongar muito aqui nessa partida. É jogo aí principalmente para a gente focar no mercado de gols, tá? Primeira opção de investimento, a gente vai estar buscando aqui nesse jogo o mercado de mais de dois gols e meios, tá bom? Segunda opção aqui é o mais de 0.5 gols no primeiro tempo. Terceira opção de investimento é um pouco arriscado, mas é jogo também que a gente vai buscar aqui nesse jogo o mercado de ambas marcam aqui também para esse confronto, beleza? Pessoal, antes de eu estar deixando aqui para vocês o bilhetinho pronto no final do vídeo, vou estar deixando uma meta de like para esse vídeo de 150 likes. Então você que está aí acompanhando o vídeo e ainda não deixou o seu like, ajuda a gente a bater essa meta, fortaleça o nosso trabalho, deixa aí o seu like. Quando você também puder compartilhar os nossos vídeos aí com seus amigos que você conhece, que gosta de fazer operações no mercado de apostas esportivas, a gente agradece bastante. Se você não puder compartilhar, deixe seu like. Vou convidar também você aí que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpite do Futebol Oficial, para você se inscrever, deixar aí o seu like, ativar também o em todas as notificações, quero sempre estar ressaltando para você assistir o vídeo completo, porque diferente de outros canais, o foco principal do nosso trabalho é estar separando aqui os melhores joguinhos aí da grade do dia, desses melhores jogos a gente deixa palpites dos melhores mercados, para principalmente você estar focando em fazer apostas simples, então a gente sempre recomenda que você assista o vídeo completo, beleza? Vou deixar com vocês agora aí o bilhetinho pronto, abraço a todos, ótimos grins. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.